Eric Dyer pelo alto, a Inglaterra chega pra fazer o gol! Ante, Harry Kane, dominou com a direita. Ter a posse de bola, soltar um pouquinho mais o lateral, olha aí. De longe, tava fora do gol o Gordon pra assustar a zaga da Escócia, vem Rashford! Ali com o Livermore, arrumou pro pé esquerdo, bloqueado pelo Griffiths ainda. Livermore no chute cruzado, a bola toca na trave! Voltou no Livermore, o passe é curto, pressiona a Inglaterra, vai em busca do gol. Na frente ali, o Eric Dyer voltou na pressão absoluta. Vai ter que se virar contra os zagueiros, ainda Griffiths, arrumou pra trás, Robertson bateu pro gol! Tem uma demarcação em inglês, que permitiu a chegada do Robertson inteiramente desmarcável, olha aí. No caso do Gordon Stratham, da Escócia, tentando dar uma oxigenada no seu meio de campo, vamos ver esse ataque. Cruzamento pra dentro da área, o desvio de Harry Kane, espalma a Gordon, voltou pra... Mas é um jogador de altíssimo nível, precisa de pouquíssimo espaço pra resolver uma jogada. Walker com Eric Dyer, outra vez o Walker, participando da triangulação também por ali. O camisa 20, a Inglaterra aperta, bomba pro gol! E constrói toda a jogada pro gol! Se livra da marcação! Chamberlain, acelerou, vai pra linha de fundo, consegue fazer o cruzamento, vem o toque de cá! Já já, aos 41 minutos, o torcedor escoceso acreditando nessa cobrança de falta. O árbitro autoriza, Griffiths, pé esquerdo na bola! Gol! Talvez na... Mais a pouco ele já sofreu. Que chance tem a Escócia pra virar o jogo! Aí vem Griffiths, de canhota, ele bateu! Gol! Cobranças maravilhosas de... E pé ao torcedor, é um final de jogo pra marcar. Harry Kane! Gol! Saída que poderia matar, né? Liquidar com o confronto!